Música Bem-vindos a Mágica da Dutra Especial e no programa de hoje eu quero trazer mais uma história da Grandes Aventuras de Tex aqui é o volume 11 que tem a história, a grande invasão do Mauro Bozzelli com o Carlo Marcello essa é uma das últimas histórias que o Carlo Marcello vai desenhar e é um desenhista realmente de mão cheia ele faz uma ambientação, eu gosto da forma, bem, cada desenhista dentro da Sérgio Bonelli tem uma característica própria alguns se destacam em umas coisas, outros em outras, em geral eles sempre tem uma escola mais realista de desenho sem grandes estilizações no traço, mas alguns se destacam mais em fazer os personagens, outros nos cenários e eu acho que o Marcelo, ele se destaca na ambientação, olha só, ele consegue trabalhar com, claro que aqui a gente está numa versão já colorizada, mas ainda é possível perceber dentro do traço e dentro de claros e escuros que ele trabalhou e que alguns foram preenchidos por cores, não apenas o cenário, mas a ambientação, a ideia de que do dia e da noite do vento que bate nas pradarias ou no deserto do Texas, olha só, essas nuvens, por exemplo, que a gente tem atrás do Texas nesse quadrinho, mas um pouco antes, a gente vê o vento, pois é, o vento ele é retratado não só pela fala dos personagens mas ele está sempre presente, não apenas num quadrinho que tem essa anomatopeia, mas em todos eles onde os personagens estão a céu aberto, eles estão sofrendo as interpéries do vento então o desenho do Marcelo, ele é bem bacana enfim, essa história, ela foi publicada pela primeira vez entre os números do Texas 497 e 499 em 2002, aqui no Brasil a Mythos publicou já duas vezes na Texas número 412 em 2004, depois na Texas edição ouro, número 83 de março de 2016 e ela traz uma história do passado do Texas, a gente começa com o Texas e o Kit chegando numa cidade do Texas por enterro de alguém desconhecido ou pelo menos desconhecido para a grande maioria das pessoas que moram naquela cidade até assusta os moradores que mandam o xerife ir atrás para ver o que está acontecendo mas a partir desse primeiro contato que a gente tem com a cidade que nem o Kit sabe quem que é essa pessoa os personagens, eles se reúnem, inclusive com o xerife da cidade para contar, para descobrir o que está acontecendo para descobrir quem é esse grande amigo do Texas que infelizmente morreu antes que ele conseguisse dar a última despedida bem, nessa estrutura de história de pessoas em volta da fogueira que nesse caso, eles estão em volta de uma grande mesa com bifes suculentos irrigados a várias cervejas a gente vai voltar no tempo para 1865, talvez, 1866 logo depois do fim da guerra civil estadunidense onde o Texas foi incumbido da missão de avisar todos os rancheiros de uma parte específica do Texas que os Comanches estão rumando para a guerra a gente costuma falar da guerra civil nos Estados Unidos mas às vezes esquece que os Estados Unidos durante o século XIX ele foi marcado por constantes conflitos não só o bang bang dos bandidos roubando bancos e aquela coisa toda mas existiu uma briga por território um conflito constante por território entre os invasores europeus os colonos que estavam cada vez mais entrando para o território e os povos originários que moravam nesse território em toda a extensão dos Estados Unidos e com o tempo foram sendo mortos ou foram sendo jogados para reservas bem, nessas várias guerras que foram ocorrendo vários acordos foram sendo feitos para tratados de paz para que não tivesse mais guerra para que tudo ocorresse de uma forma menos mortal tanto de um lado quanto para o outro mas tanto de um lado quanto para o outro esses acordos eram quebrados seja por uma necessidade econômica os Estados Unidos fizeram muito disso e quebraram vários acordos inclusive acabaram com várias reservas que eles mesmos tinham criado por causa de crises econômicas e que, bem, vamos atacar essas populações porque a gente precisa de dinheiro por outro lado, também, existe um sentimento revanchista e de vingança mesmo de vários povos que foram tirados das suas terras foram mortos e que, bem, eles querem dar esse troco e não importa se são casacas azuis se são prisioneiros se são crianças se são mulheres se são as pessoas mesmo que tiraram essa terra deles são homens brancos que invadiram sua terra e agora eles querem ir de volta então esse conflito é constante são as guerras indígenas que vão tomar ao longo de todo o século XIX às vezes com mais às vezes com menos intensidade nesse caso a gente vai acompanhar essa revolta dos Comanches são três chefes, principalmente o Kwanna Parker Tonkawa e o Buffalo Chef que vão se organizar para assolar e destruir completamente o Texas e isso quase que acontece a gente não vai acompanhar exatamente a guerra mas um dos frontos dessa guerra a partir da perspectiva do Texas que tem que ir, como eu disse nesses vários ranchos para juntar a galera e falar para ela ir para algum forte e se proteger em algum forte não que esses fortes sejam realmente completamente seguros bem, é uma história que a gente passa por 350, 340 páginas foram três edições na Itália e ela é cercada de tensão existem alguns conflitos existem alguns embates com os indígenas mas em geral ela é construída a partir de uma narrativa de medo constante onde inclusive o Tex ele é salvo pela cavalaria a gente não existiria Tex se alguém não tivesse salvado ele nessa edição é uma das que eu mais vi o personagem realmente está correndo risco de vida ou risco de morte assim como todas as pessoas que ele estava tentando salvar então a gente vai acompanhar o Tex visitando esses vários ranchos depois guiando uma caravana e traçando planos para manter esse pessoal vivo seja chegando em determinado forte ou tendo que ir para outro forte que talvez seja mais seguro e além dessa tensão de ter um ataque a qualquer momento o grupo do Tex ele está levando é nessa página mesmo ele está levando um grupo de presidiários que o Tex encontrou pelo caminho estava reformando uma ponte perdida lá no meio no meio da estrada eles tinham sido designados para isso e aí vão ser pegos no meio do fogo cruzado no meio do avanço dos dos Cobanches então esses presidiários eles têm que juntar se juntar a caravana e aí a gente tem acaba criando todo esse embate entre os policiais lá que estão levando esses bandidos os próprios bandidos que querem fugir os colonos que não confiam nem nos policiais nem nos bandidos e nem no Tex e os Comanches que podem surgir a qualquer momento é uma história que vai se construir nessa como eu disse nessa tensão constante na formação de alianças na formação de na criação de confiança e da quebra de confiança a todo momento achei interessante eu gosto muito do texto do Mauro Bozzelli e essa grande invasão ela pega muito bem esses ela constrói muito bem esse cenário trabalha muito bem com esse background histórico do personagem e da própria história dos Estados Unidos e a ideia de você passar 300 páginas nesse suspense onde todo mundo pode morrer e ser bem feito e se sustentar por 300 páginas realmente tem que dar um braço de torcer gostei bastante dessa grande invasão então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo vocês já leram a grande invasão não leram leram através desse encadernado ou das outras publicações que a própria Editora Mitos já tinha lançado com essa história comente aqui nos comentários a gente conversa a gente conversa pelos comentários também compartilhe o vídeo mais pessoas conhecerem o Tex para furar a bolha dos Texianos que existe um grande número de fãs do Tex mas seria interessante se o personagem fosse conhecido também por outras pessoas por leitores de outras esferas enfim compartilhe o vídeo curtam o vídeo assinem o canal também me sigam no Instagram na roupa presta do áudio a gente fala sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem o Fortaleza Quântica que é um podcast um dia eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos faz entrevistas faz listas procurem Spotify ou Anchorage qualquer outro agregador de áudio também vocês podem encontrar são programas atemporais com várias recomendações vale a pena assistir são programas divertidos e também tem o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal e Grandes Aventuras Tex vocês encontram também na Amazon é isso vou ficando por aqui até mais e bons quadrinhos